Eu creio que o marco civil da internet, ele será aprovado no mês de fevereiro. É uma das legislações mais modernas do mundo e poderá servir como exemplo para o mundo inteiro. E também, não só em termos de conteúdo, mas a forma da elaboração do marco civil da internet foi uma forma muito avançada, porque foi uma forma participativa, colaborativa, que muitos internautas participaram na sua elaboração. Ali, no debate, tinham problemas, divergências, e essas divergências impediram que o marco civil da internet fosse votado no ano de 2013. E agora houve um acordo em torno do texto, as partes abriram mão das suas divergências, e o texto aprovado será um exemplo para todo mundo. O governo pediu urgência no projeto, depois das acusações e da constatação, as denúncias da existência de espionagem praticada pelos Estados Unidos. Enfim, todo esse ambiente fará com que o marco civil da internet seja aprovado no mês de fevereiro. O movimento inicial é um movimento que quer garantir ao internauta segurança na relação com o Estado. Isso é, o Estado não pode intervir nas suas comunicações. Também a segurança na relação com as empresas, que muitas vezes coletam dados. Isso precisa ser normatizado, isso é feito com autorização do internauta. E também a garantia de direitos do internauta, o direito da neutralidade de rede, da garantia da sua segurança, da sua navegação. Então, tudo isso está mantido e está protegido no projeto. Eu não acho que o projeto tenha sofrido qualquer alteração, e ele tem o apoio dos diversos interessados nesse tema. Tem o apoio da sociedade civil, que ajudou na sua elaboração inicial. Tem apoio dos provedores, tem apoio das teles, tem apoio de quem trabalha com direito autoral. Enfim, chegou num texto e amanhã nós teremos aqui a presença do relator do projeto, o deputado Alessandro Molon, que poderá dizer desse acordo, desse conteúdo, que vai à votação agora no mês de fevereiro.